O governador Wilson Witzel prometeu nesta quinta-feira uma série de medidas para enfrentar a crise da água do Rio de Janeiro. Entre elas está a criação de mais uma estação de tratamento e a transposição dos rios que poluem o Guandu. Nicole Chin conta pra gente, Rodolfo. Em visita à estação de tratamento, o governador afirmou que vai criar uma nova unidade, a Guandu 2. A estação Guandu 2, um bilhão e meio. Estamos licitando. Acredito eu, está sendo feita o projeto básico e deve ser licitado este ano. Então, a Guandu 2 é fundamental para esse processo todo de fornecimento de água para os futuros investidores na distribuição e no tratamento de esgoto que nós estamos fazendo a concessão este ano. Wilson Witzel também anunciou um projeto de transposição dos rios queimados, poços e ipiranga, que desembocam a poucos metros do sistema de captação da CEDAI. É o mesmo plano que a companhia já tinha anunciado há 13 anos sem nunca ter feito nada. O custo é de 100 milhões de reais. Esses três rios são os maiores poluidores da Lagoa do Guandu, que abastece a estação. No período do Réveillon, a Lagoa teve uma proliferação de algas com uma grande quantidade de geosmina, substância orgânica com cheiro e gosto de terra. O projeto de transposição prevê instalação de uma barreira e de tubulações que desviam o curso dos rios para áreas longe da captação. A expectativa da CEDAI é publicar o edital de licitação na semana que vem e começar a obra ainda neste semestre. A medida vem recebendo críticas de especialistas que consideram a ideia como um paliativo, já que a CEDAI precisa investir em saneamento, em coletar o esgoto e não jogá-lo em outro lugar. Wilson Witzel disse que as críticas em relação à qualidade da água desde o começo do mês deixaram a população em pânico. Infelizmente, muita gente começa a falar e há um alarmismo que se propaga por várias formas, fazendo com que a população, são 9 milhões de pessoas, fique, de certa forma, preocupada no consumo da água. A água da CEDAI nunca esteve imprópria para o consumo, mas com desconforto de não estar insípida e inodora. A CEDAI começou a adicionar carvão ativado na água nesta quinta-feira, o mesmo produto que é usado também nos filtros residenciais para remover as substâncias que dão cheiro e sabor à água. No passado, esse era o procedimento padrão adotado pela companhia, que deixou de usar o mineral há vários anos. Segundo especialistas, a medida emergencial não deve solucionar de imediato o problema. Essa água que está sendo tratada nesse momento já não tem mais cheiro, nem sabor. Mas até que a sua caixa d'água receba e troque a água que ela tinha, misture com a água nova e o conjunto fique sem sabor, vai demorar alguns dias. O governador Wilson Witzel também descartou o pagamento de indenizações à população, já que em nenhum momento a água ficou imprópria para consumo. Mas a Defensoria Pública disse que pretende conseguir um acordo, alegando que um decreto de 2015 prevê o ressarcimento por danos na prestação do fornecimento de água. O Ministério Público do Rio instaurou nesta quinta-feira um inquérito civil para apurar os transtornos materiais e morais causados pela SEDAI aos consumidores. Em meio à polêmica, nesta república, os estudantes seguem fazendo estoque de garrafas de água mineral. Estou procurando nos mercados e sempre ou já acabou, ou ainda não chegou, não tem previsão de chegar. O turista francês também não quer se arriscar. Eu prefiro comprar água isso que dá água de casa.